Olá pessoal, estou aqui nas minhas mãos com o clássico da Disney, O Rei Leão. Este livrinho faz parte da coleção Contos de Ouro, os clássicos de sempre, em uma coleção exclusiva da editora Salvat. O primeiro livrinho é oferta-lançamento, custou apenas R$ 4,90. Oferta-lançamento é para atrair os leitores para depois quererem adquirir a coleção completa. Então, primeiro livrinho, R$ 4,90. Mostrando aqui para vocês rapidinho, aqui atrás, olha só a coleção completa, como ficará. Olha só, gente, Terabambi, Toy Story, A Pequena Sereia e muito mais. A coleção completa, gente. O segundo livro também vem um pouco mais caro, R$ 14,90. E depois, a coleção, cada livro passa a custar R$ 29,90. Aumenta pra caramba. Por isso que eu sempre compro apenas a oferta-lançamento e depois não compro mais, porque é muito caro. No começo foi quinzenalmente nas bancas, depois passou a ser semanalmente. É bom, para você que tem filhos, quiser comprar para ler para os seus filhos, é muito bom mesmo. Agora eu vou abrir aqui para vocês. Primeiro vem aqui esse folheto aqui, olha só, o folheto. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Um folhetozinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Difícil, gente, é abrir. Depois que abre, eu mostrei aqui um folheto falando dos contos de ouro da Disney. Olha só, gente, falando da coleção completa e dos outros livros todos que vêm aqui. Olha só. E claro, mostrar para vocês também o livrinho. O primeiro livro foi Rei Leão. Eu sempre como falei para vocês que eu sempre compro a oferta-lançamento. É esse aqui, olha só. Rei Leão. Vou abrir para mostrar para vocês. O primeiro livro, como falei para vocês, baratíssimo, baratíssimo. R$ 4,90. Depois aumentou um pouco. Cada livro passou a custar R$ 29,90. Está custando ainda R$ 29,90. É só você ir nas bancas de revistas aí ou pelo site da Editora Salvat e comprar a coleção. Olha só. O primeiro livrinho, R$ 4,90. Foi baratinho. Depois aumentou. Agora está custando R$ 29,90 cada livro. Mas é bom para você ler as historinhas clássicas de todos os tempos da Disney. Quem não conhece o Simba, a história. É muito bom mesmo. Muito bom. Os clássicos de sempre da Disney. Eu sou grande, gente. Mas sou uma criança grande. Eu leio até hoje essas historinhas da Disney. Assisto os filmes. Eu gosto bastante. Pois é. Se você puder comprar, compre aí para ler para os seus filhos. Eu lembro de uma história clássica da minha infância. A história do João e Maria. Que a minha mãe lia. A lia não. Não tinha o livro. Ela contava. Contava de cabeça para mim e para meu irmão. A história do João e Maria. É isso aí. Mas isso é uma história à parte. Valeu. Aquele abraço. A gente se vê por aí. Agora vamos ler. Quem lê sabe mais.